Então bora lá rapaziada, aqui hoje eu vou mostrar pra vocês a atualização da melhor addon de One Piece Sim galera, muitas pessoas consideram essa a melhor addon de One Piece E eu estou falando nada mais nada menos da One Piece WG Que é uma addon bem divertida de One Piece Já tem um marinheiro aqui querendo me bater? Bom, primeiramente na tela quando você nasce, é a opção de escolher pirata ou marinheiro Mas eu já me criei e eu estou aqui como pirata Aqui no seu nono hotbar mostra o que você é, que é o meu nome, a minha facção que é pirata, a minha raça humano e o rank não mostra E aqui no maizinho mostra seus status Isso é bem legal, essa addon eu não sei se dá pra jogar no survival ou não ainda, tá ligado? Porque ela é uma addon que está na beta E aí Rinos, você está pronto? Mano, eu nasci preparado Oh, aí sim hein cara Oh, antes de tudo, isso aqui eu acho que eu tenho o haki Como eu ativo o meu haki, eu não sei Ativei, aqui tem o do observação e aqui tem o do rei Oh, isso aqui é da hora hein rapaziada Oh, mas uma coisa da hora aqui é as em ouro Vamos fazer o PVP inicial com em ouro Rinos? Ah, pode ser né, eu sei que eu já vou ganhar Vamos lá Rinos, você está pronto? Nasci preparado, pode vir já hein Então vamos ver que é ouro que tem ataque novo e toma Nossa, isso aqui é da hora Ó galera, pausar os ataques, no shift você muda, segurando na tela ou botão direito você usa E o Rinos está tomando um cacete né mano, calma aí Mentira, mentira, que mentira Toma, e olha que eu estou jogando ainda na outra câmera Toma, beleza Que isso, 200 de dano Vai tomar agora Rinos, você vai tomar agora Não adianta fugir não, toma 300 de dano Toma aí, ai, calma lá O bom dessa área é que dá para fazer vários combos né mano Então, isso aqui é da hora galera, você consegue combar ataques mano Toma, toma, e agora vai para esse daqui e toma também Tá aqui, beleza Errou, e eu vou tentar acertar aí Ah, eu acho que você vai virar a batalha Rinos É, eu acho que eu sei jogar hein É, ainda bem Beleza Toma, 300 de dano Ai, errei Errou Toma, ai, toma aqui também Ai, eu acho que vou perder Toma, nossa, quanto de vida você está meu mano Estou com 158 Ai, eu estou com 145 Que, eu não te dei mais dano Calma Ah Ué, como que você não morreu? Mano, não me pergunte Eu não vou saber responder Toma aí Ah, boa Você ganhou o PP inicial Rinos, pode pegar a primeira porta Ah, preto Pegou preto? Você não gosta de preto? Quer dizer, gosto né Mas não é tipo minha cor favorita Minha cor favorita é amarela Ah tá, eu vou pegar o vermelho Mano Ah, não Ah, eu sou muito sortudo Minha cor favorita E eu acho que essa fruta é a mera Não, você pegou a mera Então eu peguei a mago Você pegou a leopard, né Toma, sabemos quem ganha, né Entre a mera e a mago Então vamos lá pra partezinha do PVP Ah, pode ir Peraí, como assim partezinha do PVP? É, só você vir aqui, ó E pisa Toma Aí, estamos em uma área longe Pra não destruir as portas Até porque sempre tem um ser Que destrói as portas E esse ser não sou eu E é verdade esse bilhete Vermelho Nossa, as portas Sai daí Vai pra longe Meu Deus Crazy Eu acho que você removeu uma porta Eu acho que você removeu uma porta Mas aí, vamos fazer a primeira batalha então Mera, mera no mi Versus mago, mago no mi Ah, então vem Toma Ih, errou aí Ah, eu posso ter errado ali Mas eu vou acertar agora Toma Errou Errou Toma Mano, eu sou um usuário muito ruim Toma, meu Deus Olha o dano Você vai tomar Um usuário muito ruim Que isso, olha que roubado Ô, qual foi, mano? Não dá pra acertar isso aí Mas tem tempo Toma Toma Tomou na cara, que isso? Você tá tomando muito dano Eu já te acertei alguma vez Cara, acertou Acertou, acertou Toma Me esquentei Você tá errando tudo Você é muito ruim de mim, Rinos Com essa fruta Cara, não é culpa minha, mano Toma aí Você que desvia demais Nada a ver, mano Ih, toma Ai, eu despreendi a usar esse ataque Então toma agora Nossa, Rinos Mano, você é um bom usuário de magma, tá? Mano, eu sou um bom usuário de qualquer fruta, cara Eu andei treinando pra me tornar o rei dos piratas Olha lá, o cara treina Toma aí Que isso, errei Calma Eu vou acertar esse E agora eu vou pegar você assim Ih, eu tô sem energia Calma Ah, você vai usar o haki do rei? Então toma aí, meu morceiro Ah, como assim? Eu tô sem energia Aí, você vai tomar esse ataque, hein? Mesmo sem energia Toma Pô, qual foi, mano? Que injusto aqui, velho Eu tinha travado, mano Que injusto nada Calma aí Ah, não Eu uso o meu ataque de perto, meu Deus Eu já tô decorando meus ataques, mano Vem aqui, crazy Você vai errar, eu tô suado Eita Não errou, não Eu vou errar, é? É crazy Eu vou errar Tomou, tomou E aí? Pelo jeito, acho que aprendi a jogar, hein Aprendeu mesmo? Finalmente, hein O ruim é que eu tô muito sem energia Ah, de longe Toma agora Que isso, quanto de vida você tá, meu parceiro? Ah, 152 Nossa, eu tô com bastante ainda Pra quem apoiou muito Ah, você tá com quanto aí, então? Não, eu tô com 700 Que? É, você quase não me acertou Toma Ai, eu caí no buraco Ah, não Que coisa, você errou? Eu morri Você morreu? Sim Nossa, eu nem vi Total 1x0 pra mim, galera Eu ganhei sem ver, mano Meu Deus do céu Então demorou, Rinos Eu venci Então eu vou mais uma vez E vem Oh, amarelo, hein Se eu pegar azul, eu troco Eita Oh, troca aí, mano É não escolha a porta errada E eu com certeza escolhi a porta errada E, oh, se eu não me engano Isso daqui, mano É a Fênix Acho que eu tô com a Tori Torinomi E você? Oh, essa fruta é muito roubada, mano Ah, não Que isso? Eu virei um dragão Por que você não me deu um amarelo pra mim? Por que você não me deu um amarelo pra mim? Qual foi? Qual foi? Já era, fiote Bora pro PVP? Ah, só bora, né Beleza, então, Rinos Você é isso? Pronto? Mano, eu nasci preparado Que isso? Então agora no segundo confronto Vai ter Uou Uonomi Versus a Goro Goro Nomi Quem será que venceria? Bom, eu aposto no Kaido E aí, você tá pronto? Tô preparado, mas Você vai ter uma dificuldade pra me acertar Eu tenho uma... Opa! Olha como ele corre, que bonito Eu tenho um ataque chamado Huar Que ataque é esse? Ih Oh, não usa em mim, não Eu sou na forma dragão Qual foi? Toma, que isso? Tá dando? Kaifu? Você tá com o Rekis ativado Você quer que me acerte como? É verdade Toma, ativei Ainda bem que você me avisou, meu amigo Você é um grande amigo Toma aí o Huar Mas aí, bora começar, né? Vamos, eu tô rugindo aí pra você Nossa, a forma dragão é muito roubada Ai, ai, ai Ô, qual foi? É forte, né? Toma Ah, eu errei o ataque Ai, eu quero ver esse próximo ataque aqui Que isso? Sua fruta é muito forte Nossa! Tá, eu tô aprendendo a jogar Híbrido de forma Pelo amor de Deus, vira híbrido Ai, gol Pronto, virei híbrido Ah, você ativou Ah, já voltou? Agora, toma, toma Ai, ai Vai tomar o combo Caiu, vai cair pro Kaifu Ai, acertei lindo Acertei lindo Agora, você vai tomar esse daqui Toma Nossa, eu errei Que isso? Olha o dano que você tá tomando Toma Tá bom Nossa, eu tô combando muito Você já tomou 400 de dano Eu tô combando muito Ai, ó Você vai tomar aqui agora Ah, eu não posso voar Você vai tomar esse E já vai cair pro combo com esse Toma lá Ah, esse é o ataque Mano, só você tem muito forte, cara É, ela é forte Mas a tua é mais forte, né, cara? Ah, mano Mas se é alguém que manja muito jogar com a Goro É dar um baita PVP Então, tomou aí Tá falando que eu não sei jogar? Não, você sabe Você tá desenrolando bem Mas, tipo, se for alguém profissional só com a Goro, tá ligado? Ah, tá E toma esse poder máximo Ou se você acertasse esse ia dar muito dano Cara, tem que acabar logo com você Eu tô ficando sem energia Toma aí Toma Você tá sem energia, né? Não sei Toma aí Não Meu Deus do céu, quanto de vida você tem, cara? Não sei Eu vou te falar Vai tomar Completo Como? Mentira Vai Mano, meu haki desativou Mentira Ah, eu tô sem energia Desativou aí, Cris? Eu tô sem energia Você quer vir na mão aí, ó, ser miserável? É, pode vir, mano Ativei a energia do meu haki Agora vem aqui Nossa, mano, você é muito desviador, véi Ih, vai tomar agora Agora você vai tomar Agora você vai tomar Sete Quatorze Como? Meu haki não tá indo O meu haki não tá indo Peraí, eu vou te jogar na água Não vai Cara, quanto de vida você tá? Que eu vou na porrada contigo Nove É sério? Não Muito obrigado por me avisar, mano Porque agora eu realmente vou na porrada com você Para de fugir, hein, sem zerar Mas é o que eu quero fazer no segundo ponto Tomou E... Nossa Uma só Uma só Dois a zero pro Crazy E se eu ganhar mais um, Rino Você vai tomar Tchulala, hein, mano? Tu vai tomar Tchulala, na real Bom, Rinos Como eu ganhei mais uma Eu vou mais uma vez E se eu fazer mais um ponto Vai ser três a zero pra mim Fechou? Fechou, mano Pode tirar aí a sua fruta Azul, né? Azul, azul, azul Verde Ah, tá bom Toma Azul É, não escolha a porta errada, né? Então vamos lá Ih, P... Oxi, o que você tá fazendo aqui? Peraí, eu conheci esse cara Para de olhar minha porta E aí, minha porta é boa ou ruim, cara? O que você tá fazendo aí? Bom, é... Então, é... A sua porta tem uma fruta aqui muito legal É... Deixa eu ver É a R.E. Beleza, eu vou pegar minha fruta aqui então, mano Oxi, essa fruta tem asa Então essa deve ser a Fênix É Com certeza é a Fênix Ô, você já tá me atacando O P.E.P. nem tá valendo, tio Ah, você me atacou antes também, espiantou? Nada a ver, você tá doido Mas eu já vou ativar meu haki E qual fruta você pegou? Eu nem vi, cara Caramba, mano Você é bem ceguinho, né? Ah, eu não vi Eu só fui atacado Mas cadê você aqui na arena? Mano, ó Vou te falar A minha fruta é uma comida, assim Mano, fala logo Você vai ter que tentar descobrir Moti, mote Acertou Eu vi o ataque branco Eu ia falar Ó, mote Ó, Aito Bom, terceiro confronto Moti vs Toritori Qual será que vencia na linha? Então vai, então Vai Quando você falar, Gabi Vai 1, 2, 3 E valendo Toma aí Dá dano? Você errou Ah, então você tá zoando aí Que eu tô errando ataque? Toma Ai, ai Tá muito easy isso aqui Mano, eu não tô descendo Desce Ô, Gabi Eu tô indo no campo de batalha, mano Tá muito fácil Você que se ferre O cara tá me zoando aqui, velho Bom, você vai tomar isso daqui Ah, cara Eu não sei jogar com essa fruta Aê Ah, qual foi, mano? Eu sou muito ruim E fica me zoando Toma Aí, eu tô tomando Toma Ai Nossa, é muito forte Você vai ganhar uma Nossa, isso daqui é muito forte Tá acabando comigo 500 de dano Não, essa daqui é roubada Essa daqui é roubada Meu Deus, eu não sabia Que Katakura era tão hypada assim, não Cara, eu não consigo ir pro chão Eu só queria ir pro chão Só que a minha fruta Me impede de ir pro chão Oxi Olha os socos me seguindo Sai daqui, doido Sai Chega aí pertinho, mano Nada Ah, olha essa fruta Beleza É um pouquinho roubadinha, né? Um pouquinho? Toma Porque... Eita, um pouquinho é eu Já era, já era Você abre outra Eita, meu É Ball Heroes 2x1 Última luta Ou você empata Ou vou ganhar de 3x1 Não, agora eu vou pegar o laranja também Fica vendo É, eu falei Mano Ah, cara A minha fruta é em homem, velho Eu já conheço essa fruta Meu Deus E a dele é do veneno Ah, mano A dele é uma zoã, velho Que é? É o leopardo É o leopardo E aí? E aí? Você acha justa essa batalha aí, Rilas? Não, não Eu tenho uma coisa Eu tenho uma ideia melhor, cara Posso falar uma coisa? Por favor, por favor, por favor Tá, fala aí, então, juiz É o seguinte Ele é o leopardo E isso liga ao Rob Luce Ele é bem bonitinho Dá pra passar a mão no leopardo Fazer um carinho De nada, pô Dá até pra montar nele, ó Ele é mó bonitão Mas o que o Rob Luce tem a ver, cara? Então, é... Por que vocês não recriam a melhor luta do anime? Mas é uma das mais legais, na minha opinião Qual? A do Luffy versus o Rob Luce Ah, eu quero a gobo Minha fruta favorita Eu quero a gobo Eu quero a gobo Eu quero a gobo E, Rilas, você deixa eu dar a gobo pra ele? Ah, eu já tô com a reparty mesmo Esse cara é mó engraçado Mesmo, você não deixa eu dar mesmo? Então, ó Vou comer aqui Mas tem algo melhor É... E aí? Você não quer ficar me batendo aqui, não, Gab? Você me deixa com 15 de vida? Ai, cara Vai ser um prazer Toma Nossa, ele tá me espancando Aê! Foi! Foi! Olha isso! Sai da frente! Eu tô vendo a cutscene Ai, tá bom Desculpa Ah, tem até a risada do Luffy Eita Ih, nossa Deu ruim pra você Só que eu só tenho 3 de vida, cara Vamos pro BBP? Ah, bora, né? Tá, eu quero ver os ataques Gomo, gomo gigante E... Toma, tá valendo, tá? Agora... Ah, já? Tá bom, né? O pisão Toma Qual é esse ataque aqui? Quero ver qual é esse ataque Oxi Ah, é o raio E esse aqui é? Ah, é aquele lance do suco Isso, você sumiu Toma Olha o dano Nossa Meu Deus do céu 130 de dano aí Calma aí Toma Nossa, mas os ataques da gomo demoram muito, velho Tá bom Aqui eu não vou ser gomo, não Vai tomar Boa, tô morrendo Que? Esse ataque não vai Que isso? Calma Dei você E tá aí Ai, coi, espera de fugir aí, mano Eu não tô fugindo Minha fruta aqui vai pra longe Gomo, gomo no piston Nossa É muito difícil Eu fui ter gente afastar agora, tá? Foi Vem aqui Toma Toma Nossa, quanto de vida você tá? Tô com 700, mano Ai, você tá com mais vida que eu Opa Então, acho que quem tá ganhando é eu, né? Eu acho que sim Porque essa fruta aqui minha é de perto E você joga pra longe Tomou Ah, ainda bem, né? Quem tomou foi eu Vem Nossa Pô, fica gigante Fica mais gigante aí, Crazy Fica gigante Fica gigante Eu vou ficar aqui em cima Toma aí Ah, qual foi, mano? Aí eu não acerto Nossa E aí, quanto você tá de vida agora? Toma Tá, tô com 300 300? Eita, eu acho que eu vou perder Tá com quanto de vida aí, Crazy? Tô com pouca Ai Mas por que você não fala? 380 Nossa, mano, você é bem ceguinho, mano Sendo bem sincero É porque eu não consegui enxergar, mano Os ataques da gomo tampa a mão Eita, você tá caindo aí, amigo? Não sei Ai Ah, minha fruta também é de perto Só que tem alguns ataques que ela afasta Sim Tá bom Beleza, cadê você? Quanto de vida aí, Crazy? 315 E você, meu amigo Rinas? Ah, por que você tá fugindo aí? Não sei Você vai tomar esse ataque Nossa, olha o dano Errou Meu Deus, agora que eu vi minha vida Corre Calma, você não vai correr, não Você vai perder Pra eu jogando raio Se acertar esse leopardo Ah, se acertar você vai ser o melhor cara de mira Fica de costa pro seu adversário nunca, amigo Não, eu não consigo Você vai cair pra água? Ei, ei Toma E bom, essa daqui Por muitos é a melhor ata de One Piece E eu desafio vocês Que estão assistindo esse vídeo A comentar uma nota de 1 a 10 Passado Bom, pra mim ela ganha a nota Tchau 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 Tchau